10 segundos, o pega-pega muda de lado de novo, agora o Lebor tá na vantagem, Ragnac vai fazendo um bom chip damage, não fez o Agamotto, 55 de vida só, escapou bonito, nossa, foi o desbloque lindo, boa jogada agora do Agamotto, conseguiu a primeira abertura, acabou não continuando, jogou pro alto, chama de novo, pressão boa dele agora, o Conquero não consegue defender direitinho, defendeu por baixo, depois soltou, não tem barra pro Conquero sair dessa, vai ter que muita paciência, a paciência acaba e a vida também, Adepteca. É isso né, quem chama sentou primeiro ganha, é tipo quando a gente tá no beat tennis, quem saca ganha, é mais ou menos essa dinâmica aqui, não mata, mas tá perigoso. É, vai ficar vivo ali, o Agamotto tinha outras rotas que ele podia fazer, é pra tirar mais dano, mas preferiu a mais curta, e tá vivo o Conquero. E o Conquero tá vencendo, nossa não mais, o Conquero tá perdendo, 45 de vida, uma rasteira foi o suficiente. Cara, que dash absurdo, ambos se movimentando muito bem, mas essa o Conquero calculou perfeitamente. Todos os meus movimentos são friamente calculados. 13 segundos, o Conquero tá perdendo, o Agamotto tá se encaminhando pra empatar essa partida, 6 segundos, o Conquero vai tentar uma confirmação pra respeitar o blow, nossa véio, não vai dar, não vai dar. Não deu não, agora. Alto tir, e um conhecido boneco de baixo tir, não é uma parte das opiniões, aí o Shenzhou não é lá muito forte, mas vai fazendo um gameplay incrível e agora o Crazy. PT Cunt, não acaba ainda, e agora o Nova Red ele vai muito bem. Nossa, de bicicleta! É. Ele ligou com estilo, né, nesse finalzinho ainda. 55 de vida só! Hum, escapou bonito. Nossa, foi um desbloque lindo! Eu acho que foi no susto, mas o susto agradece, né? Sim, o Gustavo ele tem esse, essas tendências, né, não sei, de se apavorar um pouquinho, e ali não precisava. Tá com medinho. Fez o golpe, parece que em atraso pegou no levantar. De novo, o Gui já tinha alertado sobre isso. Boa jogada do Crazy Lion, ele vai levando, vai fazendo 2x1, hein? Crazy Lion, o Júlio Vitor pode sair na vitória, aqui é 2x1 pra ele. Acertou com a Jade, tem Fatal Blow, hein? Tem Fatal Blow, hein? Que é isso! Não, vai pegar o Fatal Blow, hein? Ele errou o timing! Gui, você viu isso? Não podia acontecer nada melhor pro Page, Gui. Falei que ele não errava, né? Vai errou, é um momento importante. Seja bem-vindo a Zica. É pra lá, meu filho. É, mano. Não pode falar, né? O microfone tem o poder, mano. O microfone é mais forte que o Fatal Blow. Crazy Lion tá vencendo! O Gustavo vai ter que fazer alguma loucura aí, mano. Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Tudo é projétil! Não vai dar tempo! E o Gustavo tá desclassificado! O Crazy Lion continua! É tanta rota de como que tem que você acaba até errando, né? Como aconteceu aí agora com o Di Brown. E errou de novo! Mas quando você erra, você confunde o adversário, ao mesmo tempo que você se confunde, tá todo mundo confuso, então quem aperta primeiro sai na vantagem em seguida, Gui. É a famosa lenda, né? Se você não sabe o que tá fazendo, imagina o adversário o que esperar de você, né? É verdade. É, faz isso aqui. Exatamente. O Dibri vai mantendo o Ermac, vai mantendo o gameplay extremamente agressivo. Se o Gui é sétil, não sabia que ele tava aparecendo na hora das partidas na tela, e agora ele tá sabendo, hein, Gui. Não pode mexer no nariz mais, hein, cara? Não, tô sabendo, tô ligado, tô esperto aqui, Gui já. Ah, que nojo. 13 segundos, o Dibri agora não tem como usar aquele artifício do Ermac de poder tomar dano na barra! Olha o que vai acontecer aí! Que isso! Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Maravilhoso com esse gameplay de Ermac aí, ó. Tentou o agarrão. Saiu de lá, mas o Striker acabou traindo o próprio líder dele. Agora o chip damage, nossa, fez full-less block no Lebar! 10 segundos! Ele tá vencendo! Boa jogada ali com agora, com a Camilion. Por que que ele não usou a Stense ali, Gui? Por que que vocês não costumam usar essa Stense tanto mais? Qualquer coisinha que você ficar ali em recuperação, né, que demora um tempo pra você ativar a Dark Stense. Você pode tomar um adiante, você pode tomar um slide. 6 horas e meia depois. Depende muito do adversário também, mas é uma opção muito boa. Eu tô começando a usar mais e realmente a gente esquece mesmo, tá, Gui? Esquece de usar. Quando o Lego ele fala, podia estar usando isso aqui nessa mesa. Ele deu 40 minutos de uma palestra do por que que ele não usa a Stense. Aí você pode falar, não, a gente esquece mesmo. Não, o Lebar tá jogando demais, cara. Ele tá conseguindo ter ótimas escolhas nos momentos bem... Olha aí, olha isso. Defendendo muito bem. É, então, é isso que eu ia falar. Ainda parece que a defesa é a melhor coisa dele. Paciente acaba errando o overhead e olha a Zika. Mano, a Zika é muito braba, meu irmão. Fica intangível ali, joga por baixo bem muito cedo. Já escapa rapidamente, 15 segundos. Agora é ele, o polícia. E o ladrão é o Flame. Boa jogada, ele vai abrir a defesa! Cê é louco, o que ele fez aqui agora é inédito, Gui Exception, não! Ele não esperava esse dive cancelado aí no chute e acabou tomando a surpresa. E que comeback, hein? Olha lá, 10 de vida, cara. Agora ele faz upblock, tá sendo treinado ao vivo, errou o golpe. Foi congelado, Conqueror! Caiu. Caiu no bait é peixe. Lele, ah, o que, o que? Pode parecer óbvio o que eu vou falar, mas se você não ganhar dois rounds, você perde. Não, mentira, cara. Vai esperando a decisão agora do Lebar ali pra sair do canto, consegue. Já tinha chamado a Camilla pra caso a Zika dele tivesse dado errado. Tem pouco tempo, ele tem que gastar esse tempo que ele faz, esperto demais. Mentira, irmão. Mentira que peteu essa, velho. Muito ligeiro. Aí, ó, olha aí. Quase que deu ruim, cara. Mas passou muito bem, passou muito bem. Ufa, consegui agora. É o que o Gui tava falando, você tem que ter paciência. Nossa, que coragem. Que reação foi essa agora do Lebar? Na cara do inimigo aí é embaçado, hein? Eu rio na cara do perigo. Totais possibilidades de virar o jogo, hein? O potencial do comeback é real. Vai defendendo bem o Lebar. Que isso, mano? O Lebar preparadíssimo pra defender. Desde que eu não esteja falando isso. Pouca vida agora pro Lebar. Que isso! Arriscou tudo agora. Deu all in mesmo, cara. Na farofada e seja o que Deus quiser. O Lebar... Ih, o Lebar acabou gastando uma barra, é isso? Eu não sei. Cinco segundos. Overhead, o Feito W aí! Urro, velho. Pegou, não! O Conqueror segura até o limite. O chip damage é bom. Bom agarrão. Vai trocando agora o Life Lead. O Life Lead agora a vida maior é do Conqueror. Dez segundos. O pega-pega muda de lado de novo. Agora o Lebar tá na vantagem. Se ele fizer o Feito W, ele leva o round. Ele vai continuar o combo. Não vai dar tempo pro Conqueror se recuperar dessa. E assim ele empata tudo. E entra em match point, Gui Exception. Muito inteligente o Lebar ali em estender o combo, em demorar, fazer um combo demorado pra poder ganhar no tempo e não precisar gastar um recurso valioso, né? Que é o Fatal Blow. Eu achei que ele ia meter um Fatal Blow. Eu talvez teria feito isso e eu teria errado, tá ligado? Muito bem. O que fez agora o Lebar. E aí, meu KO! Daqui a pouco o Gui fala pra você qual personagem ele usaria caso não tivesse a Ashura no jogo. Eu acho que seria o... Nossa! Nossa! Que round foi esse? Que pareceu que não existiu. Gibri vai levando pro canto. Tenta o safe jump. Não dá tempo pro Agamotto escapar. Agamotto agora quebra. Quebra meio esquisito aí. O round não tá... Que isso? Que isso, cara. Só porque eu falei que o round não tava bom pra ele. Ele vai buscar. Ele vai buscar, hein? Ele foi buscar, hein? Tá vencendo. O chip damage é muito bom pra ele. Que virada de jogo de Agamotto. Muito bom pra ele até agora. 20 segundos de novo. Geralmente é o Conqueror que faz o adversário correr atrás dele. E ele tá tendo que correr atrás do adversário nesse momento. Teve que quebrar. Vai botar. Nossa senhora! Facelou a ligue ou foi mérito do Conqueror? Foi muito mérito do Conqueror ali de ter pegado esse médio, né? E, cara, o Ragnarck, ele é um alienígena, mano. Como é que ele saiu daquele agarrão ali no final, velho? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Feito ao blow. Não tem barra ainda. Eita, ele foi buscar. Vem, Tremor. Não vem, não vem. Não vem, Tremor. Que isso? 80 de vida pra Conqueror. Estrelinha e classificação pro Ceará. Ele já é outro. Já é outro. Tá bem mais paciente. Não tá tão afobado, né? Pra poder vencer aí do Dibrão. Mas, cara, o Dibrão que tá num momento muito bom, né? Olha só como a Zika é tão braba que no momento onde o Gui tava elogiando o Ragnarck, o Ragnarck tomou. Aí, quando ele mandou mais, o Dibri tomou. Elogiei o Dibri. Sacanagem. É complicado, cara. Esse mundo dos comentários... Tem algum poder envolvido aí, ó. Bem-vindo. Tem algum poder aí. Me ajude aí. Porque a gente é julgado de uma maneira correta, na verdade. É porque vocês estão julgando também. Eita o Blow. Tem barra pro Ragnarck. O Ragnarck quebra agora. O que vai fazer agora o Dibri? O Dibri usa a barra e vai pra cima. Ele não vai ter como perder vida nessa, não sei que seja agarrado. E daí demora bastante pra ter animação. O momento é complicado pra ele. Pode ser desclassificado agora o Dibri. Ragnarck pode chegar na final. 98 de vida só pro Dibri. O Ragnarck vai tentando usar ali um baitzinho. O Dibri cancela. Foi cancelado no Poke. Ragnarck vai fazendo um bom chip damage. Não fez um agarrão. Que leitura incrível. Ragnarck na agarrava e na bala vem morrível. Tá na final. Divida 212. Divida ainda tá na frente. Não mais. Não mais. Ragnarck agora tá perdendo. Agora Ragnarck tá ganhando. Vou pro desbloque agora do Agamotto. Muito chip damage. Ele foi pro lado dele. Mas ele fez um flawless block de novo. Que ajudou demais. E o overhead veio. 2. 2. Morri. 2 a 0 pro Ragnarck. Como é que fica a cabeça do jogador profissional nesse momento? Mais uma vez ele levanta desse jeito. E pensou que vinha estrelinha. Nossa. Pegou uma estrelinha ali no salto do sapato dele. Nossa. Quebrou. Quebrou no momento esquisito agora o Agamotto. Vai finalizar o flawless block do Agamotto. Tá vivo. Não. Tá mais. Ele vinha de Shang Tsung e tal. E parecia... É. Olha isso. Mas olha o up block. O up block que faz ali agora o Ragnarck. Ele vai se aproximando da vitória. O Agamotto vai ter que puxar a espada de qualquer jeito. Vai ter que aproveitar agora a pressão. Não pode errar a pressão. Já faz ali. Já faz ali o escape. É pra acabar e classificar. No brutality. No pampam vai ficando assim. Ragnarck. Simplesmente incrível na noite de hoje. E aí